Música Estamos em Santiago de Cuba e o nosso destino hoje é Baracoa Há alguns dias a gente tinha marcado com um táxi coletivo de ir até Baracoa por 12 Cucs pela Via Azul é 15 só que o Baitola não apareceu hoje aqui na estação de ônibus então a gente está buscando outra forma o ônibus da Via Azul já saiu e a galera ali não tem mais ninguém indo para Baracoa então ia ficar 90 Cucs se a gente pegasse um táxi compartilhado só nós dois e daí que a gente descobriu que tem caminhão para Guantanamo e lá de Guantanamo a gente vai ver como ir para Baracoa porque é tipo no meio do caminho então vamos lá pegar mais esse caminhão já entramos no caminhão um PUC até Guantanamo e parece que de Guantanamo também tem para Baracoa Guantanamo não é só o nome da base militar dos Estados Unidos é o nome dessa cidade também a base militar fica aqui ao lado daí que a gente tinha que pegar um ônibus municipal até a estrada e de lá pegar o caminhão o bacana é que os cubanos que estavam com a gente dando dica eles pagaram o caminhão para a gente e a gente aqui é tipo considerado rico né e eles pagaram para a gente e daí chegamos a esse lugar chamado Amarilho que é onde passam todos os ônibus passam todos os caminhões no meio da rodovia e daí que o cara do caminhão está querendo malandramente cobrar 10 CUC para ir para Baracoa lembrando que para cá a gente pagou 1 isso porque provavelmente não tem demanda então só nós dois iríamos mas também passa ônibus aqui que vai para Baracoa então é só esperar um pouquinho espero que um pouquinho e daí a gente chega lá e daí que pegamos a guagua mais barato ainda do que o caminhão 15 pesinhos barato ao todo vai dar 35 pesos para fazer uma viagem aqui de Via Azul ia custar 15 Cucos que são 300 e Xablau pesos e depois de 7 horas no busão e no caminhão chegamos a Baracoa a primeira cidade fundada pelos espanhóis aqui em Cuba em 1511 e também a nossa cidade mais ao leste de Cuba agora vamos procurar o lugar onde ficar vou tentar 10 CUC e depois ir almoçar às 7 horas da noite tempo chuvoso e nublado vamos lá começar a procura já tem um aí ó sim somos brasileiros, não temos muito dinheiro vou ser muito sincero eu sou com a... amigos latinos somos irmãos de todos e... nos quedamos por 12 CUCos em todos os lados e estamos buscando assim queremos saber se... por quanto anoche? uma noite? dois talvez três talvez três, mas a princípios vamos ver esse que fala espanhol os dois são... sim, 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 sim é bom eu falo português um pouco de português com espanhol vamos português com espanhol vamos português com espanhol pode ser? e esse é o nosso quarto na casa particular novamente duas camas onde solteirão de casal frigobar, ventilador, ar condicionado tem também uma varandinha e ali fica a praia só que essa parte não dá pra tomar banho porque a praia é tipo de coral não tem areia e tal e essa é a casa particular já faz vários vídeos que eu tô falando de casa particular só que eu não expliquei direito o que são então, depois da queda da União Soviética que ajudava Cuba pro caralho eles começaram a tentar melhorar o turismo pra assim conseguir mais dinheiro pro estado e daí que eles não tinham uma infraestrutura necessária pra receber o tanto de turistas que estavam vindo pra cá e daí que em 1998 o governo começou a permitir que o pessoal alugasse as suas casas pros turistas só que nem toda casa pode ser alugada primeiro você tem que ter uma permissão do governo daí vem tipo um inspetor vem na sua casa e olha e avalia se a casa tá de boa pra ser uma casa particular tá de acordo com os parâmetros do governo pra casas particulares e daí se tiver tudo beleza você paga 100 dólares uma vez pra conseguir a licença e depois disso você tem que ficar pagando 46 pesos cubanos pro governo pra você conseguir ficar tipo renovando aquela licença além desses 46 pesos cubanos você também tem que dar 10% pro governo do que você arrecada com os turistas e daí que todo turista que chega aqui eles pegam o passaporte e anotam num livro dizendo o nome, o número do passaporte quando chegou, quando vai embora e também quanto você pagou e daí algum dia do mês vem o fiscal do governo e checa tudo, vê se tá batendo e pega esse imposto de 10% sobre tudo que foi arrecadado pela casa particular e o bom delas é que elas te permitem um contato mais próximo com os cubanos e com a realidade cubana coisa que você não teria se você ficasse num hotel então se você vier pra Cuba eu realmente indico você ficar numa casa particular até agora a galera foi super gente boa todo mundo super hospitaleiro se você quiser eles também preparam café da manhã, almoço e jantar claro que eles vão cobrar mais por isso né tipo uns 3 cooks por refeição e dá pra você ver aqui nos vídeos que os quartos são bem de boa todos tem ar condicionado a maioria deles tem um frigobar que é pra você guardar suas coisas eles até vendem coisa aqui também vende cerveja, rum, refresco e tal e tudo isso aí que eu falei eu peguei a informação com a galera das casas particulares então é bom que dá pra você discutir e tirar suas dúvidas sobre vários assuntos daqui eu já perguntei sobre política já perguntei sobre como funciona a medicina como é a vida em Cuba e tudo mais e eu vou tentar passar isso pra vocês em cada vídeo pra não passar tudo só em um vídeo e ficar um vídeo longo ou coisa do tipo agora fodeu acabou o rolê chuva acabou o rolê pelo menos tem um rio agora passando aqui em frente a nossa casa particular e desbanca no mar ali ó a outra coisa eu descobri que tem caminhão pra Havana daqui e é longe pra caralho e custa só 12 CUP e de via azul custa 51 CUP então a gente nem sabia que tinha caminhão que ia tão longe assim mas agora é descobrindo mais ainda como viajar por Cuba e aí e aí e aí